Boa noite para você. A cada dia a gente fica mais impressionado com a capacidade que alguns membros da categoria política desse país tem de praticar fraudes e de gostar de viver na criminalidade, na ilegalidade. Eu convidei para conversar o doutor Alain Faial, ele é advogado e a gente vai conversar sobre a Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. Lá tem nove vereadores e cinco deles foram caçados por causa de fraude. Inclusive o presidente da Câmara, doutor Alain, boa noite. Muito obrigado pela sua vinda. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores também da Record News. Estamos aqui. O que houve com aquele pessoal lá de Bom Jesus do Norte? Os vereadores praticaram que tipo de fraude? A lei eleitoral é a fraude no percentual de gênero. A lei eleitoral no seu artigo 10, parágrafo 3º do Código Eleitoral de 97, ela já determinava que 30% das vagas nos partidos e nas coligações ficassem destinadas a cada sexo. Ou seja, não poderia ter menos que 30% de homens e não poderia ter menos que 30% de mulheres. Mas geralmente são mulheres que entram nessa cota devido à grande maioria avassaladora de homens na política, inclusive exercendo cargos públicos no Brasil. O que é diferente do mundo? Há uma certa equiparidade e o Brasil ocupa uma posição longínqua, quase a docentésima posição em relação a isso. Minuscular mesmo. É verdade. Então, a lei 2034, de 2009, deu uma nova redação a essa lei. Porque ali dizia que cada partido ou coligação deveria reservar 30% das vagas no partido ou na coligação para disputar as eleições. Só que os políticos, como muito espertos, eles apenas reservavam, mas não efetivavam as mulheres. Ou seja... Como assim? Arranjavam laranjas? A lei mandou, por exemplo, de 10 candidatos, eu reservei 3 vagas para a mulher. Então, colocava, pedia a elas que não fizessem campanha, que... Laranjas. Laranjas, que desistissem. Aí eu poderia ficar com 7 homens. Hoje não. A lei simplesmente mudou a palavra reservar para preencher. Ou seja, ele tem que chegar com a chapa inteira. Se tem 10 candidatos, tem que ser 7 homens ou 7 mulheres, 3 mulheres ou 3 homens. Tem que ser. Então, os partidos e as coligações arrumaram uma forma também de tentar burlar isso aí. E isso foi o que aconteceu em Bom Jesus do Norte, colocando laranjas. E como é que vocês identificaram isso? Identificaram porque eu já tive uma conversa com o doutor Cabileira, que é procurador federal eleitoral da gestão passada no TRE. E ele disse que ia cobrar essa efetiva participação das mulheres nas campanhas. Inclusive, pediu um memorial de cálculo, um mapa de votação dessas candidatas, porque teve voto irrisório. Só que em Bom Jesus do Norte foi muito mais. Elas fizeram zero voto. Nem elas votaram nelas. Nem elas votaram nelas. Então, há uma identificação de fraude. É difícil. Essa é flagrante. Ela tem que comprovar que não houve fraude ela mesma não votando nela. E, a meu ver, é muito difícil. Então, nós tivemos uma decisão do excelentíssimo juiz, doutor Frederico Ivens, que deu uma sentença favorável, caçando o mandato de cinco vereadores, mas ainda faltam de três. Que tem uma coligação, que também tem uma mulher com zero voto e que não foi entendimento dele, data máxima vênia. Mas nós recorremos e vamos buscar provar que esse zero voto foi elemento de fraude também. Se mais três, vai ficar sem vereador em Bom Jesus do Norte? Tem que fazer outra... Oito. Oito de um total de nove. É. Já foi a maioria, inclusive o presidente da Câmara. Mas nós não estamos combatendo pessoas. Nós estamos combatendo o sistema de fraude nas eleições. Isso aqui é o importante e que todo mundo deve deixar claro. E um recado para as mulheres, Leonese. Não se prestem a fazer um papel de laranja, um papel insignificante de emprestar o nome, sendo que não é uma candidata legítima, uma candidata de fraude. Porque elas acabam sendo punidas também. Podem ter consequências, sim. Porque a lei eleitoral tem a punição no campo cível, no campo eleitoral, que é a ação que nós propusemos, de caçação de impugnação de mandato. E tem a ação criminal eleitoral, que implica, como o próprio nome disse, numa ação penal. Doutor Alain, é a primeira vez que isso acontece no Estado, esse tipo de situação? A situação acontece várias vezes, mas eu creio que foi a primeira sentença em que houve o reconhecimento da fraude. Esse país está mudando, Leonese. Nós estamos vendo aí um líder político nas pesquisas ontem do Vox Populi, em todas as pesquisas na frente, mas que provou ser um criminoso. Nós não vamos discutir a ação da justiça. A justiça deu uma instrução, provou que é criminoso. E a fraude no país tem que ser combatida com quem quer que seja. Doutor Alain, isso já abre, então, um alerta muito grande para as próximas eleições que estão chegando aí. Quem quiser cometer a fraude já sabe. Claro, eu fui procurado por dois deputados que, não cabe aqui dizer o nome, mas que, com partidos distintos, que pediu para que eu fosse nas convenções para explicar isso. Porque essa prática de colocar mulher para preencher somente aquele percentual, então... Isso, isso causa dois tipos de fraude. A primeira é o percentual branco. Por que nós falamos percentual branco? Porque aquela cota de percentual que devia ser preenchida não foi. Não foi. Ficou em branco. Seja ela por fraude ou por desistência. Então, existe o percentual branco por desistência. Você efetiva uma candidata, mas na frente ela vai e renuncia. Só que o presidente de partido não coloca outra no lugar. Senão vai ter que colocar outra laranja. E não é fácil também achar laranja. E a outra é por voto irrisório. Até sete votos eu considero fraude. Porque, às vezes, um conhecido acha, ah, você é candidato a votar nele. Porque é uma pessoa que se presta. Mas nem a pessoa votar nela mesmo. Mas nem a própria pessoa votar nela mesmo. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, eu parabenizo a justiça eleitoral do Espírito Santo. Especificamente, nesse caso, o doutor Frederico Ivens, lá da 44ª Zona Eleitoral. Mas a gente quer punição exemplar para todos. Aonde a mentira não impere. Eu aproveito para parabenizá-lo também por essa iniciativa. E agradecer por sua vida aqui. Nada. Agradeço por isso. Poder explicar e passar para a população que esse país precisa ser levado a limpo. E o nosso Estado também está nesse contexto. Então, que todos agora, e principalmente um recado para as mulheres, não se preste a um serviço baixo. A mulher tem que ter igualdade na política. No Brasil, nós temos apenas 9% de participação feminina nos mandatos, sejam eles de majoritários ou de deputados, senadores, enfim. Não se prestem a isso. Não se prestem. Precisamos mudar essa história. O México é um país que as mulheres votaram bem, posteriormente, ao voto feminino implantado aqui. E hoje há quase que uma equiparidade no mandato, no exercício de cargo público, entre homens e mulheres. O Brasil está muito aquém. Mulheres, reajam. Doutor Alain, muito obrigado. Obrigado a você, Leonese, de dar essa oportunidade aqui. Parabéns a Record News também, de levar esse recado para a população e para a classe política. Políticos, se liguem. Eleitores, escolham bem os seus políticos nessa próxima eleição. É isso.